Seguimos com a Hora da Venenosa, Fabiola Heifert, a venenosa mais famosa do Brasil. Quem é o famoso que deu uma entrevista e disse que o casamento com uma famosa, o casamento dele com uma famosa, foi um erro. Gente, esses dois aí, olha só. O Boninho, ele participou do programa lá, aquele programa de entrevistas da Tata Werneck. Aí quando perguntaram pra ele sobre o casamento dele com a Narcisa, Narcisa Tamborideg, ele respondeu o seguinte, que todo mundo comete algum erro na vida. O casamento da Narcisa e do Boninho durou só três anos, eles tiveram uma filha e recentemente a Narcisa pediu desculpas pra filha. Ela disse que deveria ter escolhido um pai melhor pra ela. Se ela falou isso, agora ele deu o troco, né? Pra minha amada Mariana, a melhor psicanalista do mundo, com todo o meu amor de Saint-Tropez, e deveria ter escolhido um pai muito melhor pra você. Você não merece passar por esse estresse. Só por ter escolhido errado. A mãe pediu desculpa pra filha. Isso ela falou antes. Falou antes. Agora ele foi lá da entrevista pra Tata Werneck e falou que todo mundo comete algum erro na vida. O casamento dele, vocês lembram que eles ficavam jogando ovos pela janela ali do prédio do lado do Copacabana Palace, no Rio? Eles gostavam, um dos passatempos deles era jogar ovos nas pessoas pela janela. É um absurdo, né? É um absurdo. E ela mora até hoje nesse prédio. Por isso que o apelido dele é Ovinho. Ovinho. E ela continua morando lá. Mas eles se odeiam, eles não se falam. Tá vendo que um alfineta o outro publicamente. E aí